Mais uma das coisas que está mudando o mundo que tem um dedo do Elon Musk, ele estava no começo. O cara até que foi burrice dele ter ido para o Twitter e ter continuado com a Open AI. Mas ele queria colocar, uma hora ele falou eu não acredito que isso vai dar certo, mais ou menos tem uma troca de e-mails lá, inclusive essa treta com o Sam Altman aí, e ele queria falar, não, vai dar certo se a gente trouxer a Open AI, se ela for uma parte, uma branch aqui da Tesla. Aí o Sam Altman falou, é, nem ferrando, vamos fazer separado. Todo mundo, como que é, filho bonito, todo mundo quer ser o pai. Então todo mundo estava tentando puxar. E o Sam Altman fez aquela manobra contra o conselho, foi exatamente para garantir essa autonomia. Porque a Microsoft, por exemplo, por que a Open AI tem o que ela tem de poder, de modelo super poderoso? Porque a Microsoft deu 10 bilhões de dólares de créditos de Azure, da cloud deles, para os caras rodarem o modelo. Isso fez o valuation da Open AI lá em cima. Só que no meio do caminho, o Sundar Pichai falou, peraí, eu estou dando muita força para esse cara aqui. criou o aplicativo dele, que é o Microsoft Co-Pilot. Aí ele usa o motor do GPT-4, mas é o aplicativo dele. E aí começou a fazer um investimento em paralelo no Mistral. No Mistral. Então agora ele está jogando nos dois campos. Três. Três territórios. Então, de novo, cara, você vê que a gente tem que olhar, Sérgio, que essa é aquela briga de trilhão. Não é mais amigo. A gente falaria que era de bilhão, agora virou trilhão. Então, cada cartada dessa vai definir quem fica com o bolo no final. E é muito de não. É todo dia, né? Todo dia tem uma novidade, né? Eu fiz um último programa aqui de AI. Eu fiz com o Álvaro Machado. Nós falamos muito sobre o Key Learning. Porque o Key Learning, ele ia entrar aí numa... O Sam Altman queria, né? Implementar aquele Key Learning lá, que o Key Learning ia ser o... Ele chamou de Key Star, né? É que eu uso o Key Learning há muitos anos na minha área, cara. E eu não consigo chamar o que lá de Key Star. Key asterisco, né? É, Key asterisco. Ele usar isso aí, isso aí poderia migrar para uma IA geral. É, para a IA. E ninguém sabe o que é, na verdade. Então, a gente está numa fase, volta na corrida espacial, a gente nem pisou na Lua ainda não, cara. A gente está ali entre a Laika e o Yuri Gagarin, sabe? Está muito no começo. Então, nem os conceitos estão muito bem definidos, cara. Então, eu acho que a gente está todo dia aprendendo novidade, aprendendo a pensar de um jeito diferente, né? Porque a IA provoca isso. Eu sei que vocês todos estão aqui usando todo dia. O nosso jeito de pensar está diferente já. Então, imagina daqui a um ano, né? Sim. Não, com certeza, cara. É, é uma maravilha. Então, é o Key Star. Eu fiz um programa sobre o Key Star aqui, cara. Porque esse Key Star aí, ele promete ser uma revolução, né? É, o que eles estão... Por eles não falarem nada e não quererem falar, eles assustam a gente, né? Eles falam, o que é isso? Por que tanto segredo? Basicamente, né? O que me impressiona, cara, é que são os algoritmos na década de 60, cara. Isso é que é impressionante. Mas hoje a gente tem poder computacional para isso. Isso mesmo. As GPUs, a NVIDIA, né? Mas aí você vê como aqueles caras lá atrás eram os... Eles, para mim, que eram os grandes visionários. Sim, sem dúvida. Porque eles criaram tudo sem nem poder testar. Sim. E eles sabiam, né? Que o dia... Até que ele li... Eu sempre esqueço o nome do livro, cara. Eu li o livro e esqueço o nome, cara. Que é o livro que conta dos caras que foram jogados no porão das universidades, cara. O cara que mexia com isso em Stanford, ele tinha uma sala dele no andar normal ali da universidade. O cara falou, cara, isso aí é besteira. Você vai lá para o porão, cara. E é os modelos que hoje estão, cara. Então, esses caras são muito visionários. Van Neumann, Alan Turing, né, cara? Os caras pioneiros dos conceitos. Eles são muito visionários porque eles desenvolveram tudo sem ter onde testar, sem saber o que ia dar. E hoje a gente está resgatando esses algoritmos lá de trás, né? Trazendo isso por causa do poder computacional que teve que esperar chegar no nível. E como o poder computacional também não para, né? Vai que continua, né? A cada... Sei lá quanto tempo vai dobrando a potência. A Lady Moore lá. A Lady Moore, né? Que acho que a Lady Moore já até ficou para trás. Ficou para trás. Era 18 meses, já está a menos que isso. Mas é, seguindo a Lady Moore lá, a gente vai embora. Não tem como.